Bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês como mudar essa manivela de lado. Como vocês podem ver, aqui tá pra me enrolar com a esquerda. Eu quero enrolar com a direita, aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Só mostrar aqui um detalhe, né, da manivela, ó. Ela tem um botãozinho aqui, ó, tá vendo esse botãozinho? Se a gente apertar ele aqui, ó, a gente pode guardar a manivela aqui, ó. Pra ele ficar mais compactozinho pra guardar, tá? Então, ele tem um botãozinho aqui na manivela, ó, vou voltar ela, tá normal. E como que a gente agora vai inverter de lado, ó? Desse outro lado tem um negócio aqui, ó, tipo um botãozinho. Na verdade, não é um botão, é uma capinha só, tá? É uma proteção, porém, ela vem com um parafuso nessa proteção. Eu vou tirar ela aqui, ó. Ela é de rosca, tá? Ó. De rosca. Às vezes, pessoal, quando vocês desrosquear isso aqui pela primeira vez, ó, pode ser que venha uma proteçãozinha aqui, tá? No meu caso, a proteção já ficou aqui, tá? Mas, às vezes, fica aqui essa proteção. Então, o que vocês fazem? Você pega uma pontinha aqui e puxa ela. E depois encaixa ela aqui. Tá, ó, como que é? Agora, aqui, ó, essa parte, vou virar aqui ao contrário. Essa parte de trás aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu só vou puxar, ó. Puxar. Puxei aqui, ó. Ela sai inteirinha. E agora, ó, vou colocar ela do outro lado, tá? Não... Aqui, ó, é importante colocar bem no centro, até o final. A gente volta aqui agora. E, ó, aqui é o parafuso. E a gente vai colocar lá. E vamos rosquear. Vamos apertar bem. Tá prontinho o nosso molinete. Pra guardar, como eu falei, é só dobrar aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E quem gostou aí da dica, não se esquece de se inscrever no nosso canal.